Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Oitavo episódio da série sobre o julgamento do carnaval carioca e neste vídeo eu irei falar do quesito que trata justamente do pavilhão de uma escola de samba estou me referindo ao quesito mestre sala e porta bandeira Bom pessoal, eu considero que dos nove quesitos da Leesa o quesito mestre sala e porta bandeira ele é o melhor julgado no momento do carnaval carioca porque é um quesito que os jurados até permitem algumas inovações mas até um certo limite não permite que o quesito fique muito descaracterizado eu sei que algumas pessoas podem discordar de mim até porque temos visto muitas coreografias nas apresentações do casais meio que tirando um pouco a essência da história que envolve o casal de mestre sala e porta bandeira mas penso gente que poderia ser pior poderia ser pior até porque alguns carnavalescos os jurados têm tentado aí colocar algumas interações especialmente com a comissão de frente de modo a descaracterizar consideravelmente a apresentação do casal de mestre sala e porta bandeira no entanto os jurados têm canetado algumas ou boa parte dessas inovações quando eles consideram que a coisa está demais então de modo geral apesar de ter alguns erros apesar de ter assim algumas benevolências algumas coisas eu considero que o quesito mestre sala e porta bandeira é o melhor julgado no carnaval carioca já há alguns anos bom, da mesma forma que os quesitos alegorias e adereços com missão de frente e samba enredo mestre sala e porta bandeira é dividido em dois subquesitos que são indumentária e dança e aqui no manual da Liesa diz o seguinte que na parte da indumentária o jurado deve considerar justamente a vestimenta do casal verificando a sua adequação para a dança e a sua impressão causada pelas suas formas e acabamentos beleza e bom gosto a indumentária, as fantasias dos casais de mestre sala e porta bandeira normalmente são das mais luxuosas talvez a mais rica de um desfile de escola de samba porém, dependendo do enredo, da proposta do enredo ou do que o casal esteja simbolizando naquele momento do desfile algumas fantasias que podem se tornar mais simples ou tem uma forma assim mais inovadora e o jurado costuma canetar isso o jurado não gosta de ir em uma indumentária mais modesta ou que foge do tradicional para o casal e também uma coisa que eles costumam descontar pontos a saia da porta bandeira eles não gostam de saia de porta bandeira curta em que as pernas estejam muito aparentes eu acho que depende muito da proposta do enredo como eu falei, da questão do que ali esteja simbolizando mas ao mesmo tempo eu entendo o lado dos jurados porque você freia essas inovações você não permite que haja assim muitas mudanças ao menos aí na indumentária tradicional do casal e agora sobre a dança o manual coloca aqui quatro itens que os jurados devem considerar o primeiro deles fala justamente sobre a exibição do casal em que eles não sambam e sim executam um bailado em ritmo do samba com passos e características próprias com meneios, mensuras ou seja, gentileza, gestos, giros, meias voltas sendo obrigatória a sua exibição diante do módulo dos jurados ou seja, o casal ele é obrigado a parar para os jurados bom, o segundo item diz que tem que haver uma harmonia entre o casal que durante a sua exibição tem que haver graça, leveza e majestade deve apresentar sequência de movimentos coordenados deixando evidenciada a integração do casal e nesse item aqui envolve diversas coisas que tem sido avaliadas, consideradas pelos jurados quando fala em graça, leveza quer dizer que o casal não pode apresentar movimentos muito bruscos tem que ser algo que não seja tão enérgico tem que ter uma certa graciosidade uma certa beleza nos movimentos e também é considerado a questão do ciclonismo entre eles que envolve justamente o tipo de energia que cada um apresenta não pode acontecer do mestre Sala, por exemplo, estar mais vibrante mais enérgico do que a porta-bandeira ou seja, cada um está numa espécie de pique diferente tem que haver justamente essa ciclonia de energia do casal e também na questão dos movimentos, das paradas não pode acontecer de depois de giros de cada um um parar muito antes do que o outro tem que haver a questão da coordenação da ciclonia agora passando para o próximo item que diz o seguinte que a função do mestre Sala é cortejar a porta-bandeira e proteger o pavilhão da escola desenvolvendo gestos e posturas elegantes que demonstrem reverência a sua dama ou seja, a porta-bandeira bom, esse item fala especificamente da função do mestre Sala que historicamente tem como função principal proteger o pavilhão da escola para quem não sabe os carnavais antigos lá no primórdio da escola de samba melhor, antes mesmo da origem das escolas de samba era comum grêmios recreativos roubarem a bandeira o pavilhão de outros grêmios blocos carnavalescos, ranchos e aí surgiu a ideia de alguém proteger o pavilhão da escola circulando, entre aspas, de forma dançante a porta-estandarte que depois com o tempo se tornou a porta-bandeira e esse rapaz que ficava aí com a função de proteger o pavilhão acabou se tornando o mestre Sala tendo, além da função de proteger o pavilhão da escola também cortejar a porta-bandeira então é uma questão histórica de proteção ao pavilhão da escola de samba e nisso, o mestre Sala em sua coreografia não pode ficar muito tempo de costas para a porta-bandeira para o pavilhão da escola eu lembro uma vez que um casal da São Clemente foi canetado por causa disso porque a coreografia do casal se dava em que o mestre Sala ele passava em frente a porta-bandeira de modo assim a formar um arco de circunferência meio que imitando o pássaro só que ele ficou um bom tempo de costas para o pavilhão era bonito visualmente de forma gestual só que aí passa a ideia de que a bandeira ficou um certo tempo desprotegida e acabou que os jurados canetaram o casal uma outra situação também que não pode acontecer é as fantasias deles, do casal cada uma representar uma coisa que dá ideia de rivalidade porque se o mestre Sala tem a função de proteger a bandeira você não pode colocar o mestre Sala representando uma coisa A que tem rivalidade com B isso aconteceu por exemplo no distrito da Mangueira de 2012 em que um representava o bloco cacique de ramos e o outro representava o bafo da onça que tradicionalmente são blocos rivais e acabou que o jurado canetou essa simbologia aí porque não conseguiu entender como é que pode se há a proteção de um em relação ao outro você não pode ter um simbolizando algo que é rival de outro então também é uma coisa que as escolas de samba não podem dar mole e o último item se refere justamente da função da porta-bandeira que diz o seguinte que é conduzir e apresentar o pavilhão da escola sempre destraldado sem enrolá-lo em seu próprio corpo ou deixá-lo sob a responsabilidade do mestre Sala bom devido ao alto nível que nós temos dos casais de mestre Sala e porta-bandeira no grupo especial do Rio de Janeiro é muito difícil a gente ver uma bandeira sendo enrolada durante uma apresentação já até aconteceu olhando até de um caso recente que aconteceu em 2022 mas é algo muito difícil realmente da gente ver nessas apresentações e aproveitando que eu estou aqui nesse item eu vou pegar aqui o gancho na parte que fala que o pavilhão sempre que tem que estar destraldado eu confesso que não gosto quando uma porta-bandeira ela gira faz os giros com seus movimentos segurando a ponta da bandeira tem algumas portas-bandeiras são poucas que acabam fazendo esse artifício de segurar com uma mão o mastro e com a outra segura a ponta da bandeira para deixá-lo ao máximo deixá-lo dado confesso que acho que isso faz com que a dança perca um pouco da beleza da graciosidade com esse artifício o outro ponto que me incomoda é quando a bandeira está muito tempo inclinada fica muito tempo inclinada nas mãos da porta-bandeira eu gosto mais quando fica o máximo de tempo possível na vertical no grupo especial isso não acontece muito não mas no grupo de acesso eu vejo isso demais muitas portas-bandeiras deixando muito na diagonal os seus pavilhões isso dá uma impressão ruim o ideal é que fique na vertical para dar uma ideia de imponência de algo assim que impõe respeito e é algo que eu não vejo assim jurados descontarem muitos pontos mas eu confesso que me incomoda e o que o regulamento diz que o jurado é obrigado a penalizar é um item só diz que deve penalizar em situações de queda ou perda de mesmo que acidental de partes da indumentária ou seja da fantasia como por exemplo calçados ex-favendores chapéus e todo mundo sabe que nesse último carnaval tivemos uma situação dessa no desfile da portela e aproveitando o gancho eu vou entrar agora justamente na questão das justificativas dos jurados de que modo os jurados tem avaliado esse quesito nos últimos anos tomando como base as justificativas do carnaval 2023 e eu vou começar justamente com a parte da indumentária em que os jurados anotaram os seguintes itens figurino sem impacto visual saia curta da porta-bandeira coisas que já comentei com vocês e a questão da indumentária parecer estar pesada e isso foi anotado para o casal do Império Serrano e aqui eu vou abrir um parêntese tá talvez meio polêmico um parêntese meio chato de falar mas eu não acho que a indumentária estava pesada para o caso do Império Serrano dois jurados anotaram isso e eu vejo que a questão era a dança mesmo do casal que era mais lenta eu vejo que os jurados interpretaram que essa dança foi mais lenta especialmente para a porta-bandeira devido a indumentária a fantasia está pesada mas acontece que o ritmo da porta-bandeira era justamente aquele e a gente viu isso eu percebi isso no ensaio técnico e o que acontece gente a apresentação não foi legal a apresentação realmente ela foi bem inferior a das outras escolas especialmente das escolas que estavam brigando lá embaixo especialmente para a mocidade que a meu ver tem um dos melhores casais do grupo especial do Rio de Janeiro ah e da Portela então caso da Portela que agora vou entrar justamente na questão dos problemas que ocorrem nas fantasias na Portela ocorreu a queda da peruca da Lucinha em um módulo no módulo 6 e houve o desconto quando se apresentou no módulo 10 houve o desconto por não se apresentar com a peruca porque estava lá no roteiro no livro abreal acho que deveria ter a peruca e não apareceu a peruca nesse caso mas em termos de dança ela se apresentou muito bem era uma dança para nota 10 e aí ocorreu esse probleminha se aparecer a peruca e houve um desconto lá no módulo 10 e o que acontece para o casal do Império Serrano a apresentação foi irregular nos 4 módulos e eu dei uma nota assim bem baixa tá gente uma nota bem baixa para o casal do Império e para mim o carnaval na parte de baixo do rebaixamento foi decidido especialmente ali não apenas ali mas especialmente ali porque houve uma discrepância considerável nas apresentações é uma coisa chata de se falar até porque são duas pessoas com uma responsabilidade de 40 pontos mas eu vejo muita gente achar que o rebaixamento do Império foi injusto claro cada um tem sua opinião sua visão mas eu não acho que o rebaixamento do Império foi injusto não o Império pecou muito em diversos pontos só que não eram tão visíveis assim como por exemplo na apresentação do casal que é uma coisa que dificilmente as pessoas se ligam dificilmente as pessoas conhecem mas houve sim uma discrepância considerável do casal do Império Serrano para as outras escolas bom voltando aqui e as outras anotações de indumentária justamente por queda de elementos das fantasias adorno caindo peruca aplique e assim eu acho inadmissível isso acontecer porque são duas fantasias de um casal que carrega justamente o pavilhão da escola é necessário haver o maior cuidado possível com essa vestimenta eu não consigo admitir isso eu acho uma tremenda falta de respeito não apenas com o casal mas também com o próprio pavilhão com a própria agremiação quando uma escola de samba deixa isso acontecer bom agora passando para a parte da dança aí as justificativas são as mais diversas possíveis muitas aqui eu já comentei anteriormente sendo que me chamou atenção a questão da energia a forma com que o jurado descreve essa a forma enérgica da apresentação deles teve jurado que criticou a falta de energia do casal na sua apresentação para outro casal achou que teve um excesso de energia estavam muito enérgicos e também descontaram pontos quando um se apresenta mais enérgico que o outro coisa que eu já comentei aqui ou seja tem que haver justamente um ciclonismo uma coordenação entre os dois aí eu vou aproveitar e abrir um parênteses aqui para fazer um comentário eu confesso que gosto das apresentações mais enérgicas dos casais porque me remete às apresentações antigas lá dos anos 80 dos anos 90 em que os casais normalmente se apresentavam em frente às baterias e devido a justamente estarem próximos da pulsação do ritmo da escola de samba do coração da escola de samba eles tinham uma apresentação assim mais enérgica só que agora os jurados eles estão canetando isso eu até entendo porque tem um contraponto por mais que se ganhe vibração perde-se a leveza a graça e aí é importante dosar e encontrar um equilíbrio houve descontos também para desencontro nas finalizações dos movimentos ou seja o mestre sala e a porta-bandeira terminam as suas apresentações em tempos diferentes especialmente questão de giro isso não pode acontecer e tem muita anotação aqui referente a falta de criatividade falta de criatividade coreografia confusa então esse é um lado aqui meio polêmico que eu inclusive já comentei aqui porque entende-se que essa falta de criatividade é justamente referente a questão da coreografia coreografias que são feitas de forma mais teatral para seguir o enredo a letra do samba enredo muita gente acha que isso descaracteriza a dança do casal há outros que acham que é de valia eu particularmente acho que é legal ver essas coreografias mas claro sempre é importante ter o que a boa dosagem o sempre o bom equilíbrio e bom senso para essas apresentações e para fechar uma observação aqui de uma justificativa que corrobora com o que eu falei no início do vídeo que os jurados eles permitem algumas inovações mas até determinada página no caso estou me referindo a construção da roupa da porta-bandeira da Vila Isabel durante o desfile de 2023 para quem não lembra a roupa da porta-bandeira ela foi montada por outros componentes da escola ali no desfile logo após a apresentação da comissão de frente os jurados descontaram pontos mas alegaram que foi porque a porta-bandeira se apresentou tensa logo após essa construção os dois jurados que ficaram no módulo 3 então gente eu acho que eles arrumaram uma justificativa para tirar pontos porque a verdade é que eles não gostam eles tem essa tendência a canetar escola quando apresentam esse tipo de novidade que há interação com outros componentes fora do casal falei anteriormente no vídeo e eu achei interessante colocar esse ponto para vocês alguns concordam alguns discordam mas eu acho que em um determinado momento isso vai começar a passar batido ou melhor a ser aceito pelos jurados devido às modernidades que o mundo impõe em tudo inclusive no carnaval bom é isso valeu abraços e até a próxima e até a próxima Obrigado.